Eis aqui este sambinha feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Esta outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Tanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, quase não Já me utilizei de toda escala e no final não sobrou nada, não deu nada E voltei pra minha nota como eu volto pra você Vou cantar com a minha nota como eu gosto de você E quem quer todas as notas, ré, mil, fá, sol, acidor Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada Fala tanto e não diz nada ou quase nada Já me utilizei de toda escala e no final não sobrou nada E voltei pra minha nota como eu volto pra você Vou cantar com a minha nota como eu gosto de você E quem quer todas as notas, ré, mil, fá, sol, acidor Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só Fica sempre sem nenhuma, fique suma já Fica sempre sem nenhuma, fique sem nenhuma, fique 준 nada